Há cerca de dois meses, os novos anúncios de obras de Silent Hill virou a comunidade e a internet de cabeça para baixo. E Silent Hill 2 Remake é atualmente o mais hypado, famoso, falado e aguardado jogo da franquia. Mas, Silent Hill F não está tão atrás assim. E graças a seu trailer totalmente misterioso, diferente e artisticamente bonito, muitos ainda falam sobre ele. Justamente por ser tão diferente de tudo aquilo que vimos antes. Inicialmente por ser um Silent Hill que se passa no Japão e também por ser um enigmático título até então. F inicialmente é uma letra de alfabeto tendo a origem do latim, mas F emprega muitos outros significados. Na ortografia galesa, F representa o V, já que o próprio caractere V é inexistente, tendo F o significado técnico para Volt. No sistema hexadecimal, F também tem a sua função, na qual F em binário significa 1111 e em decimal significa 15. Em Sanpa, uma sigla para alfabeto fonético dos métodos de avaliação da fala, existe uma variante chamada Ex-Sanpa. E nela temos o Afa, que representa o som do F através do PH, que no japonês remete a palavra Fuku, que inicialmente representa a prática de limpar, mas também é comumente usada para definir a palavra sorte, tendo também significados como prosperidade, fortuna, felicidade e riqueza. Mas o Ex-Sanpa não acaba por aí, já que no próprio alfabeto também temos o F em itálico, e nesse caso ele remete ao inglês, e significa five, cinco. Em francês, significa femme, mulher, e em português, significando a palavra fé. E certamente notaram a grande presença da letra V e do número 5, coisa que talvez, quem sabe, F, simplesmente seja uma forma sutil e diferente de representar no título, que ele é o quinto título numérico da franquia. Como em Resident Evil Village, por exemplo, que ao mesmo tempo que a palavra representa o número 8, ela também representa o lugar que o jogo se passa.